Não existe amor em SP É um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Buquês são flores mortas Num lindo arranjo, arranjo Lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de ferro Aqui ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Encontro tuas nuvens Em cada escombra Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Buquês são flores mortas Num lindo arranjo, arranjo Que lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de ferro Aqui ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer Pra saber o que é melhor pra você Encontro tuas nuvens Em cada escombra Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pra ver Deus Por lá Em cada escombra Não precisa morrer em SP Não precisa morrer pra ver Deus Amém.